Bom dia, bom dia a todos e todas. Eu quero aqui cumprimentar a mesa em nome da pessoa do Luiz Cunha, que é professor e nos representa aqui nessa casa. E gostaria de salientar a todos que nós vamos aqui falar um pouco sobre o reajuste do Fundeb, que há outro ano nós estamos aí com a tabela desatualizada. Esse aqui é melhor? Está melhor, gente, o som? Está melhor. Beleza. Então eu quero aqui iniciar novamente dizendo que nós estamos a essa casa para a reivindicação do reajuste salarial. Porque todos os anos, pessoal, nós estamos nessa luta ao longo dos anos, sempre. Não é somente agora. Ficou visível porque nós aproveitamos na oportunidade de encontrar com o prefeito, que é a principal figura, para que possa sanar esse problema. A Secretaria de Educação esteve todo o seu tempo, não agilizou a situação para que pudesse resolver. E também o prefeito, nós procuramos sempre o poder executivo para que pudesse resolver esse problema, o qual é da competência da prefeitura, em nome do prefeito, o senhor Ronaldo Moutinho. E, no entanto, nós, ao longo desses anos, nós vamos sofrendo com a tabela desatualizada e, em paralelo a isso, as outras situações que, ao longo dos anos, vêm se acumulando. A estrutura da escola, a alimentação escolar, a sede moral entre os profissionais da educação, o não atendimento de licença-prima, mudança de nível e, assim, sucessivamente. Nós temos várias situações que precisam ser sanadas o mais rápido possível, mas, como prioridade, nós queremos a atualização da tabela, porque está muito defasada. Não existe, não podemos compactuar com o erro. Nós, naquela de precisar de sempre estar, sempre à disposição, para negociação, esperando que o prefeito nos receba. O prefeito não tem entendido que a Secretaria da Educação, o Poder Executivo e o segmento de uma cidade, como, por exemplo, a PLB Sindicato, que é a entidade representativa da classe, precisa ser ouvida. Porque de que forma que ela vai saber dos problemas, se não através da sua entidade? Então, gostaríamos aqui de salientar que nós queremos o mais urgente possível uma audiência para que nós possamos apresentar um relatório feito e que nós conectamos, constatamos, melhor dizendo, a procedência de que há dinheiro e há disponibilidade financeira para cumprir com o que nós estamos lutando ao longo dos anos. E nós precisamos urgentemente dessa tabela atualizada para que assim sejam formuladas e sanadas as outras coisas. Por exemplo, mudança de nível, a licença-prima, o pessoal que está aí em fase de aposentadoria, está prestes a se aposentar, ninguém tirou a sua licença. Nós sabemos que o município tem um grande número, a culpa não é nossa, a culpa é da gestão, dos gestores que por aqui passaram e não atribuíram a essa questão. Portanto, está aí o pessoal de 98, todos com direito de licença-prima. O que é que nós devemos fazer? Tem que abrir para negociação com a entidade, para que nós possamos trazer mecanismos para solucionar. A gente sabe que não pode fazer tudo de uma vez, mas vamos verificar o pessoal que está se aproximando da aposentadoria, pessoas que estão com problema de saúde, que não está, vamos ver em pecunha, que lá no plano de carreira e no estatuto, tem, procede a pecunha, não pode, paguem dinheiro. Vamos procurar de que forma nós podemos fazer isso, mas não podemos deixar o problema se arrastar ao longo dos anos, que isso só piora tanto para os gestores, como para o município, como para os trabalhadores. Então, nós gostaríamos aqui de, essencialmente, usar essa tribuna. Muito obrigada. Eu agradeço por vocês saírem um pouco do protocolo, ver a importância do que nós estamos passando, que é um assunto importante e o qual deve ser sanado. Eu agradeço muito por essa compreensão, diz que nós estamos precisando de socorro, o mais do jeito possível, porque nós não podemos passar o ano com essa defasagem. Então, nós gostaríamos aí da compreensão dos senhores vereadores, que façam valer aí a presença junto ao Poder Executivo, tire com ele um dia para que possa ser feita essa audiência, para que possa haver esclarecimentos. Porque, de uma certa forma, pessoal, eu vejo que um gestor, na responsabilidade do seu, como gestor no município, nós gostaríamos de que, entrando a sua postura dentro da gestão, que faça valer as leis. E ele sabe, é do conhecimento de todos, de que todos os anos, no início de janeiro, tem um percentual tabelado pela União, pelo decreto divulgado, publicado pelo MEC, através de decreto interministerial da União, todo mês, até o dia 15 de dezembro, no intervalo de 1º a 15 de dezembro, é publicado. Como pode ele se estender? Todos os anos nós estamos em abril, mês de abril, janeiro, fevereiro, março, abril e terminando, e ele não se prontifica a fazer o que deve ser feito, que é do conhecimento dele. Não precisaria nem de reunião, nem de audiência com a PLB, não. Porque todo início de ano, eu mando para ele, a tabela atualizada, junto com o ofício, encaminhando o conhecimento dele, o percentual daquele ano. Aí nós estamos aqui com 6,81, nós temos 33,24 que não deu em regular, o 13, tem umas de 2018 até atualmente, 3,62 agora. 2018, vamos discutir, era 6,81. 2019, 4,17. Nós fomos para a mesa de negociação, nós pensávamos que ele ia discutir os 2, mais um que estava atrasado, o 6,81 em 2018, e 2019, o 4,17. O que é que ele fez? Ele somou 4,17, deixando a mesa, dizendo que estaria a negociar posteriormente o 6,81, e o qual até hoje. aí eu pergunto, como pode um professor ir com otimismo para a sala de aula? Como pode o professor estar bem? Todos os finais de semana a fazer sua feira, a feira está um preço diferente, mas o meu salário continua o mesmo. Como posso dar o sustento à minha família, se não na minha profissão, o meu salário continua congelado? Então nós gostaríamos aqui, senhores vereadores, de nos ajudar. Primeiramente, o reajuste já. Toda a tabela atualizada, o qual já se encontra com ele, e se encontra com a secretária da Educação. Quero aqui aproveitar, em oportuno, ao usar a tribuna, agradecer e parabenizar a nova secretária, que nós estamos aqui a depositar a confiança de que ela possa resolver o problema que vem se estendendo ao longo dos anos. Mas que ela nos veja, porque ela também faz parte da categoria, faz parte da classe, é funcionária e faz parte do mesmo barco. Então gostaríamos aqui de que isso seja assinado e com urgência. É um clamor, porque a falta de respeito não pode continuar. Se trata de salário do professor, precisa ser respeitado. Por quê? Porque é verba específica. 10, 20, 30, e cada mês não atrasa. E nós estamos acompanhando as verbas. Nós estamos acompanhando. Outro detalhe que nós queremos sonar aqui, o pagamento. Vamos voltar a pagar no dia certo, para com esse negócio de quinto dia útil, que nem o governo do Estado não está usando mais isso. Quinto dia útil do mês subsequente, isso não configura. Por que que tanta coisa ele copia de outros lugares e não copia o governo do Estado no pagamento? O governo do Estado, quando 29, 30, é 30. Mas quando cai no final de semana, no sábado, ele paga antes. Nas festas comemorativas, paga 50%, deixa 50% para o dia 30, mas tenta resolver o problema da categoria, que a categoria trabalha é para se sustentar. É inadmissível que nós estamos trabalhando, nós estamos nos sentindo como se fosse um monte de escravos. Quer dizer, nós só temos o dever, nós temos que cumprir com o dever. Chegar no horário certo, sair no horário certo, não pode achar a aluna fora, não pode... E por que que na hora do cumprimento do direito, que nós temos esse direito, nós não somos correspondidos. Então, nós só estamos querendo isso. Viu, pessoal? E senhores parlamentares, que tenham um bom dia, que Jesus abençoe, que tenhamos, no decorrer dessa jornada, a paciência, a segurança, e principalmente, a cumplicidade do dever cumprido, na responsabilidade de fazer valer a aplicabilidade da lei. Nós estamos exigindo aqui o que já é lei. Nós não estamos exigindo uma coisa que não existe. Então, eu agradeço aqui a cada um, o meu abraço especial a cada um, e que fique com Deus vocês. Aplausos. 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 Aplausos.